Depois de um merecido descanso, os jogadores voltaram hoje ao trabalho. Domingo, o São José passeou em quadra, 101 a 65. E olha que o adversário não era qualquer um não, era o Pinheiros, atual vice-campeão paulista. Defensivamente muito bom o primeiro tempo, nós tivemos uma postura muito boa. Ofensivamente também o aproveitamento nosso foi excelente. Se não me engano a gente bateu o recorde de assistência de todas as NBB. São 37 assistências, então foi o recorde, isso mostra quanto o time jogou bem, um para o outro. Isso é muito importante, eu acho que realmente foi uma grande partida. Acho que o nosso time está reencontrando aquele momento que a gente teve na temporada passada, no começo do paulista. E agora com a chegada dos novos jogadores, o time está começando a se encaixar, voltar a ter o entrosamento. E espero que nessas próximas partidas o time continue mantendo essa média. Grande partida do time e também do pivô Murilo. O jogador da seleção brasileira marcou 28 pontos e pegou 12 rebotes. Acho que não só eu, quanto o time também. O time está num momento muito bom, melhorou muito, a gente teve uma fase ruim, acho que várias derrotas seguidas. Eu acho que o que mais me chama atenção não é nem a minha atuação, a atuação do time, a atuação defensiva. Todo mundo querendo, todo mundo buscando a vitória, todo mundo dando o máximo dentro da quadra. Isso mais chama atenção e também por isso que o pessoal está vindo mais gente assistir os jogos, cada vez está lotando mais. Nas duas últimas partidas o time parece realmente ter reencontrado aquele basquete que levou a equipe a ser campeã paulista. E o bom momento não poderia ter vindo em melhor hora. Domingo, o São José terá pela frente o líder do campeonato, o Flamengo, no Rio de Janeiro. O Flamengo é uma equipe fortíssima, né? É muito difícil ganhar lá dentro, mas a gente acredita que tem chance, né? Eles são favoritos, mas eu acredito que tem chance. Eles são favoritos, mas eu acredito que tem chance.